Forest House Móveis direto da fábrica. Aqui eles são fabricantes de conjuntos estofados, você sabe disso. Mas não é só conjunto estofado que você encontra não. Tem sala de jantar, tem rack, tem poltroninha, tem cadeirinha, tem mesinha. Nos estofados que eles fabricam, eles te dão 5 anos de garantia na estrutura. E fazem um baita preço. Eu vou te mostrar algumas promoções especiais em 8 parcelas. Quer ver, ó? Por exemplo, com 8 parcelas de R$198, o que você compra? Anotou? R$898. Olha o que você leva, esse pacote. Sofá 2 e 3 lugares, como Fada Solta, Capitonê, tem opção de tecido. Mesinha de canto, mesinha de centro. Essa mesa é em mogno, tá? E essa poltroninha. Por 8 parcelas de R$198, você leva tudo isso. Gostou? Agora eu te pergunto uma coisa. O que você compra com R$24? O que dá pra comprar? Assinatura de revista, uma calça, uma camisa, né? R$24, dá pra comprar uma camisa. Agora, com 8 parcelas de R$24, aqui na Forest House, você leva um sofá a dois lugares, como esse aqui. São 8 parcelas de R$24. Venha e compre, porque isso é só uma parte, tá? Tem muita coisa aqui. Eu tenho certeza que alguma coisa vai gostar. A loja é muito grande. E são 7 lojas em São Paulo. 7 endereços. Eu vou falar 2. Álvaro Ramos, 1717, na Moca. E Avenida Conselheiro Carrão, 1790 Carrão. Agora, o detalhe. Eles te atendem. De segunda a sábado, das 9 da manhã até as 7 da noite. Aos domingos, eles fazem um horário especial pra te atender. Se você tem o domingo mais livre e tal, venha com toda a família pra escolher com bastante calma. Porque domingo eles abrem das 9 até as 5 da tarde. E o telefone pra perguntar qual Forest House tá mais pertinho da sua casa é o 790-1463. Quer que eu repita? 790-1463. Forest House. Direto da fábrica. 5 anos de garantia na estrutura. Com muita variedade, qualidade e preço bom e preço parcelado. Dê uma passadinha aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar.